Oô, 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 ouô, lobo! Quando entra em campo, nosso time agita a galera Vai com raça, lobo, que a torcida espera Agora vale tudo, o jogo é pra valer Inter! 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 No esporte a bola rola E o lobo tá no coro, joga dentro e fora, promovendo o vendedor Agora vale tudo o jogo, é pra valer, vai com raça lobo Inter, Inter, Inter Inter, Inter